Oi gente, tudo bem com vocês pessoal? A princípio pessoal, hoje vai ser um dia muito especial aqui pra gente no sítio, né? Que a gente veio pra Roça esse final de semana e a gente veio comemorar o aniversário dos meus dois sobrinhos, né pessoal? Da Sofia e do Henrique. Então, agora já é a tarde, quase na hora de começar o aniversário e eu vou mostrar pra vocês pessoal tudo que a gente fez aqui hoje com o maior carinho, a gente fez o maior capricho, né? Tentamos fazer sempre o melhor, né gente? Que a gente quando vai fazer alguma coisa especial pra uma pessoa tão especial, no caso as pessoinhas, né? A gente tenta fazer com o maior carinho do mundo, né gente? Então, todos que são tio, que já tem sobrinho, até mesmo que tem filho, neto, né? Então, todas as vezes que vocês vão fazer alguma coisa, vocês já vão fazer com o maior carinho do mundo. E eu vou mostrar a decoração que a gente fez pra Sofia com o Henrique. Então, pessoal, a gente usou, como eles fazem aniversário assim, coisa de dias de diferença, a gente falou assim, ó, vamos criar uma festa lá na Roça e que seja rosa e azul. Então, o tema é príncipe e princesa, né? Então, gente, tá a coisa mais linda, vocês tem que ver a roupa dessas crianças, que coisa mais linda. Então, eu vou mostrar pra vocês, aqui gente, ó. O pessoal que veio, né? A gente estacionou os carros aqui embaixo pra ficar livre lá em cima. Então, gente, segue o vídeo e vamos lá. Pessoal, olha essa entrada, que coisa mais linda que ficou. Gente, eu vou mostrar pra vocês cada detalhe desse aniversário aqui na Roça. Pessoal, é o primeiro aniversário que a gente faz aqui na Roça. Então, essa é a chegada, a gente usou um lado do portão pra fazer de azul, tá vendo essa parte aqui, ó? Essa parte azul é a parte do Henrique e essa parte rosa é a parte da Sofia. Nessa mesinha, gente, a gente vai colocar álcool em gel, né? Pras pessoas. E eu vou mostrar as fotos das crianças. Então, aqui, ó, pra subir lá, o príncipe e a princesa vai ter um tapete vermelho. Olha aqui, ficou a coisa mais linda essa chegada aqui, tá vendo, ó? Do portão. Então, eu vou estar mostrando pra vocês. Gente, olha esse bebê. Aí, a gente usou a grade do portão, né? Pra colocar... Ai, meu Deus, que guti-guti, esse bebê vinho. Tá vendo, gente? Olha só. Aqui foi quando o Henrique nasceu. Aí, aqui, ele já tava um pouquinho maior, tá vendo? Olha só, pessoal, que belezinha que ficou. Coisa mais linda esse menininho. E assim, tem várias outras fotinhos, né? Aqui, esse é o meu irmão, gente. Tá vendo? Esse é o meu irmão, essa é a minha cunhada, que eu adoro. O Henrique também. E aqui já é o meu irmão. Gente, se você acha que o meu irmão parece comigo, deixa um like aí, deixa nos comentários. Esse é o meu gorduchinho. A minha gorduchinha, o meu irmão também. Então, pessoal, aqui tem essas fotos, né? Então, vamos pra parte da Sofia. Então, na parte da Sofia, tem. Quando a Sofia nasceu, gente, olha só. Ela aqui. Aqui, ela já tá com cinco anos, tá vendo? Aqui, a Sofia já tá com cinco anos. Aqui, ai, gente, eu lembro dessa foto, pessoal. Ela na beirinha do berço. Olha a gengivinha, que coisa mais fofa. E essa aqui, olha o encanto. Nem dente tinha, gente. Coisa mais linda, né? A bebezinha fofinha do tio. E aqui são os quatro, né? O meu irmão, a Karen, a Sofia e o Henry. Aqui já tem a Sofia. Quando ela tirou, trocou o primeiro dente. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Olha só pra vocês verem. Ela é de bicicleta. E aqui é o meu irmão de novo. Então, gente, é isso. Então, aqui, ó. A gente tem essa mesinha, né? Que é a mesinha que o pessoal vai chegar aqui. E vai ter um álcool em gel disponível. Pessoal, se você já está gostando do início da nossa decoração, já deixa o seu like aí no canal. E você que não é inscrito no nosso canal, que de repente você está assistindo esse vídeo e já gostou do nosso canal, já se inscreve no nosso canal, pessoal. Que isso ajuda muito a gente a aumentar o nosso número de seguidores. Então, pessoal, seguindo aqui o príncipe e a princesa, eles vão subirem por esse tapete vermelho. Que a gente vai até a parte de cima, onde que vai acontecer. Vai acontecer tudo. Então, tem aqui mais ou menos uns 50 metros. Pessoal, aqui que vai ser a decoração. Tá vendo? Olha só que coisa mais linda, gente. Então, nós vamos subir pra cá. Aqui já está o meu pai, o pai do Léo, um amigo nosso. Então, gente, subindo aqui, a gente vem pra essa mesa aqui. O que está tendo nessa mesa aí, Robson? Opa, vários salgados. Alfa em gel, vários salgados. Olha aqui, pessoal. Esses são os bolinhos de queijo que a gente comendou aqui perto de casa. Vamos lá pro próximo. Coxinha, pessoal. Você que já é fã de coxinha aí, gente, já deixa o seu like. Já marca o nosso canal aí pros seus amigos ficarem com vontade também. Então, pessoal, aqui tem mais pastel. Eu achei que era mini, mas ficou muito grande. Então, gente, aqui temos o nosso álcool gel. Pessoal, então agora a gente vai... Eu vou mostrar pra vocês que eu tenho certeza que vocês estão muito curiosos pra saber a tia do Henrique aqui. Dá um oi pros nossos inscritos. Primo do Henrique também. Eu não sei o nome, pessoal. Dela eu lembro. Miriam. Diego. Esse é o pai do Henrique. Como que você está achando da festa? Gente, vai ficar top? Vai ficar top? Gente, a aniversaria onde a gente fez? Você gostou da sua festa? Você gostou? Dá um tchau ali. Dá um tchau pro neném. Pra onde o papai está indo? Pra o papai... Pra o cavalo. E ele vai ver o cavalo? Você gosta de ver cavalo? Sim. Você vai lá ver o cavalo também? Sim. Então vamos lá mostrar a sua mesa pra todo mundo, pro pessoal? Fala, vamos lá, gente. Vamos lá. Então vamos. Pessoal, então agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a nossa decoração. Olha que coisa mais linda, gente. Então aqui, ó, na parte da piscina, a gente colocou balão e pra não voar, pessoal, a gente tem bexiga com água. Então a gente fez essa parte aqui, ó, cheia de bexiga. Então vamos lá pra mesa. Pessoal, olha só. Então aqui vai ser a mesa do bolo, né? Então eu vou estar mostrando pra vocês cada coisa dessa mesa. Pessoal, tá vendo? A gente fez aqui, ó, uma decoração com docinho, vários docinhos, gente. Então, o que a mãe da Sofia fez, pessoal, tá uma delícia. E a decoração, todo mundo ajudou a montar. O que você tá fazendo? Você vai comer? Então come. Você já tá pegando antes da hora? Deixa eu te mostrar pra você. É mousse, segura. Eita. Sorte que não caiu. Então coloca aqui. Vai lá com o papai. Então vai lá com o papai. Aí, pessoal, então toma. Só esse aqui, hein? Gente, você quer esse? Então vai, come. Então come. Aí, pessoal, aí a nossa mesa ficou assim. Um lado, um lado é azul, né? Esse lado azul e esse lado rosa. Então, gente, aqui, ó, nós temos balinha, bala de coco, mousse, já tem as abelhinhas que estão adorando. Os bolos, pessoal, um bolo de dois anos pro Henry, que a minha amiga fez, a Laodiceia. Pessoal, vocês podem encomendar o bolo dela que é maravilhoso. Esse é um bolo de chocolate, gente. E esse bolo é o bolo rosa da Sofia. Pessoal, olha essa coisa mais linda que ficou isso. Tá vendo? Então tem bastante coisa aqui. Gente, outra coisa que vocês vão gostar muito é a lembrancinha. Olha só a lembrancinha. Ela é uma... Ah, é como se fosse uma almofadinha, gente. Coisa mais linda. Então tem a Sofia aqui e do outro lado tem o Henry, né? Então aqui, tem a nossa mesa, outra parte dessa mesa que é essa aqui, pessoal. A gente vai usar essas fumaças, tá vendo? Então a hora que eles estiverem subindo, a gente vai acender e vai ficar com fumaça azul e fumaça rosa. Nessa outra mesa, pessoal, é a mesa de doce, né? Então olha só, pessoal, coisa mais linda. Henry, não pode, deixa aí. Não pode, vai lá. Vai lá na outra, você já pegou o seu. Não é pra pegar mais. Só que ele tá pegando e jogando fora. Então olha isso aqui. Colherzinha. É tudo comestível, pessoal. Olha só que coisa mais linda que ficou. E o tio fica todo babão. Isso aqui, pessoal, é a menina... É a mãe da Sofia que faz. Gente, olha que coisa mais linda. Isso aqui com pasta americana. Não ficou um luxo? Tá vendo? Olha só que belezinha. Então ficou tudo muito bonitinho. Ela que faz, pessoal. Ela fez e mandou pra gente. Então, pessoal, olha só que coisa mais linda. Vamos ali, Angel. Vem, Ticutinho. Então, pessoal, aqui vai ser a nossa festa. Então, se você gostou da nossa decoração, se você... Olha que coisa mais linda que ficou. Então, gente, ó. Aqui eu vou tentar mostrar mais pra vocês. Tá vendo? Ficou tudo decorado em cima. Tá vendo, pessoal? Então, gente, você gostou dessa decoração. Já deixa o seu like aí. Já marca o seu amigo que gosta de ver vídeo de aniversário. O Henrique tá se acabando aqui, pessoal. Então, gente, o que você tá fazendo? Você quer cascar? Olha aqui, pessoal, o que ele tá querendo. Mais salgadinho, mais doce. esses doces. Oi, Henrique, deixa aí. Nenê, olha aqui, guarda lá de novo. Guarda lá pro tio. Guarda lá pro tio. Coloca lá. Vai colocar lá de novo. Pessoal, criança e doce, vocês sabem, combina muito. Toma pra você. Quantos anos você tá fazendo, Henrique? Olha ali no tio. Bebê. Pessoal, pensa a roupa desse menino que coisa mais linda que tá. É uma roupa de príncipe, gente. Coisa mais luxuosa do mundo. Eu amei. Fiquei encantado. Você rasgou? Então, gente, se você já gostou da nossa decoração, se você gostou aqui da nossa montagem, da nossa festa, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pessoal, já se inscreve no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo. Gente, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo, pessoal.